E aí galera, beleza? Vamos lá instalar o Nexus 1.4 no MacOS 10.9.5. Vamos abrir ele aqui. Ignorar. Beleza, vamos instalar ele aqui. Nexus. Beleza. Aqui a gente vai abrir esse ignorar. Vamos pegar isso aqui. Comand J. Ah, comand C. Vamos vir aqui no Macintosh HD. Eu já criei uma pasta aqui. Nexus. Control V aqui. Comand V. Beleza, vamos fechar. Fechar. Isso aqui também. Vamos. Expansão. Duplo clique. Continuar. 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 Atirar a localização. Escolher pasta. Aqui o Nexus. Escolher um chip no menos. Instalar. Vou botar strong. E o 3. E aí 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 Vamos achar isso, aqui, NXS, vamos aqui, Nexus, sample, aqui, open, e aqui está o Nexus Beleza galera, espero ter ajudado aí, se inscreva no meu canal, curtam a minha página do Facebook, qualquer coisa, é só chamar, beleza? Abraço a todos, fiquem na paz